Bom pessoal, no vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês uma nova coleção de skins criada por uma brasileira E tem grandes chances de uma dessas skins entrarem no CSGO Porque anteriormente essa mesma mulher já fez uma outra coleção de skins E dessa outra coleção, duas já entraram no game Eu tenho certeza que vocês conhecem essas duas skins e até queiram elas Porque, mano, são skins bonitas Essa mulher cria cada skin Ó, da hora Antes de tudo, eu peço que por favor você se inscreva no canal e ative o sininho Porque eu posto vídeos aqui todos os dias às 19 horas Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo E outra, eu peço que deixem um like nesse vídeo Porque vale lembrar que todos os vídeos aqui do canal que batem a meta de 5 mil likes em menos de 24 horas Tem sorteio de uma linda USP Cyrex Então deixa o like E galera, para participar do sorteio dessa linda USP Cyrex Você só precisa comentar aqui no vídeo Hashtag Nova Coleção Comenta aí a hashtag Nova Coleção Que daqui 24 horas, caso o vídeo já esteja com 5 mil likes Eu vou pegar um comentário aleatório Comentário fixado Vai levar essa linda USP Cyrex pra casa, beleza? Agora sem mais enrolação Bora pra aquela índice E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachuru337 Pra quem não me conhece Eu me chamo Rian E galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal Mais um vídeo onde eu mostro pra vocês Onde eu conto pra vocês Curiosidades sobre o mundo das skins E hoje é algo muito bacana Como eu já adiantei aí no início do vídeo Eu estarei falando hoje sobre uma coleção de skins criada por uma brasileira Galera, pra quem não conhece A Luisa McAllister Ela é uma ilustradora E ela cria diversas skins para o CSGO Na verdade, ela cria coleções Lança na oficina Essas coleções que ela cria Não são apenas aprovadas pela comunidade Mas também pela própria Valve Que já lançou duas skins criadas por ela no CSGO Uma das skins de criação dela Que vocês com certeza devem conhecer É a K47 Imperatriz Sim A Luisa McAllister Que criou essa linda K47 Que muitos dizem Que é mais bonita até Que a minha Fire Serpent Porque ontem eu postei um vídeo Mostrando a minha Fire Serpent De 15 mil reais E tem gente que fala Que essa daqui é bem mais bonita Pode ser Já achei isso também Mas gosto é gosto E cada um tem o seu Outra skin criada por ela Pessoal foi a Alp Mortis Uma Alp muito bonita E que faz parte da mesma coleção Que a K47 Imperatriz Eu estou falando pessoal Da coleção Tarot Que basicamente Foi uma coleção Que a Luisa criou Com diversas skins Ela colocou a Alp Ela colocou a K47 Tem aqui a Mech 10 Usp Mech Mano, tem muita skin Só que até agora As que entraram para o CSGO Foi a K47 Imperatriz E a AWP Mortis Como já disse Se você quiser saber mais Sobre essa coleção de skins Tarot Eu já fiz um vídeo Falando sobre ela Mostrando todas as skins Eu vou deixar o link na descrição Beleza? Então eu vou assistir esse vídeo Até o final E depois assistir o outro vídeo Sobre a Operação Tarot Galera, passando aqui No meio do vídeo Rapidinho Para mostrar para vocês O CS.Money O maior site do mundo Que ainda trabalha Com skins de CSGO E se você entrar aqui No CS.Money Pelo link da descrição Tirar uma print da tela E me mandar lá no Twitter Ou no Instagram Você estará participando Do sorteio de uma AWP Mortis Então faça isso Porque me ajuda muito E ajuda também Ao mercado de skins Crescer cada vez mais Bem, entrando aqui no CS.Money Você clica aqui Nessa aba de iniciar sessão V-Steam Pode logar tranquilamente Com a sua Steam No canto direito superior Você clica aqui Em link de oferta de troca E aqui nessa parte Você cola o seu trade URL Pronto pessoal Depois disso Aqui na esquerda Vai carregar o seu inventário E na direita O inventário do site E aqui Basicamente funciona assim Aqui na esquerda Você coloca o item Que você quer trocar E aqui na direita O item Ou os itens Que você quer receber Depois é só clicar aqui Em rápidas E o site vai te mandar Uma proposta de troca Lá na Steam Só que fiquem tranquilos Ele não está me enviando Nenhum item Só que não é à toa É porque as skins Que eu pedi Ainda estão com trade lock Só que mesmo assim Elas vão para o meu inventário Dentro do site E depois que acaba o trade lock Delas Eu posso finalmente Pegá-las para o meu inventário Do CSGO Agora uma dica muito legal Antes de logar no site Coloque no seu nick da Steam CS.Money Porque depois disso As suas skins Vão valer 2% a mais Então por exemplo Essa minha faca De 2.499 dólares Depois de colocar CS.Money no site Ela está valendo 2.553 dólares Ou seja Só de colocar CS.Money no nick Eu ganho mais de 50 dólares De bônus Aqui dentro do site Outra dica pessoal Você pode também Comprar skins aqui dentro do site É só adicionar aqui No seu saldo E a vantagem É que você ganha 25% de bônus Em qualquer depósito Ou seja Se você depositar 10 dólares Você ganha 12 dólares Se você depositar 100 dólares Você ganha 125 dólares E assim vai Então por exemplo Se você quiser Essa grande safia De 250 dólares Você não precisa pagar 250 dólares Não Você deposita 200 dólares Aqui no site E você ganhará 50 de bônus Vocês podem ver aqui Que eu tenho 2.000 dólares E eu vou pegar aqui Uma AWP Mortis Para sortear pra vocês Para participar do sorteio Eu já falei É só entrar no CS.Money Pelo link da descrição Logar com seu Steam E mandar uma print Lá no Twitter Ou no Instagram Agora sem mais enrolação pessoal Vamos voltar Para o assunto principal E a Luisa E a Luisa pessoal Não só criou Essa coleção inteira Como ela já participou E criou também Outras skins Que também entraram Para o CSGO Como por exemplo A P90 Coridium O cano curto Octopump E a USP Kaiman Todas essas skins Foram criadas Ou teve participação Na criação Da Luisa Então assim Ela tem moral com a Valve Ela tem história No mundo das skins CSGO Então essa coleção Que eu vou mostrar Para vocês agora Que ela criou recentemente Tem grandes chances Que pelo menos Uma dessas skins Entrem para o CSGO Então vamos lá pessoal Já estou aqui Na oficina da Steam Na página Da coleção Obelisk Então vamos dar uma analisada E ver o que a gente acha Aqui dessas skins Demorou? Bem aqui na descrição Ela diz que a primeira abordagem Deles com criaturas E entidades místicas De estilo colorido Para dar mais personalidade A sua arma de escolha E realmente pessoal As skins dessa coleção São bem chamativas São bem coloridas Tem um amarelo forte Desenhos com outras cores fortes Então chama muita atenção Cada uma dessas armas Então vamos lá pessoal A primeira skin que eu quero mostrar Aqui para vocês É o cano curto Que o vermelho É um cano curto muito bacana Estou mostrando aí para vocês Agora umas imagens na tela Por mais que seja uma skin Muito bonita pessoal Eu acredito que não serão Todas as skins Para todas as armas Que ela lançou Que entrarão para o CS Então eu acho que seria besteira Uma skin tão bonita Sair para uma arma Tão É uma skin muito bonita Seria legal se tivesse no jogo Mas cano curto Ninguém quer véi Agora temos aqui também pessoal A skin de Galil Que eu particularmente Achei muito bonita Acho que falta A skin de Galil No CSGO Até então eu conheço Uma skin assim Tipo muito da hora Que é aquela açucarada De resto não tem Muito skin bacana Então eu acho que Essa skin aqui Para a Galil Encaixaria bem no CSGO Ah e o nome dessa Galil É Rei do Céu E galera eu posso dizer Praticamente o mesmo Da TecNine Língua da Serpente Assim como a Galil Não tem muito skin da hora De TecNine no CSGO Eu conheço apenas A Flow Injector Assim de tipo Muito bonita De resto Não tem skin bacana Eu vou falar a verdade Para mim não vai mudar muito Porque eu jogo do CZ Eu não gosto de TecNine Mas é uma skin Muito bonita Não podemos negar Galera talvez agora A skin mais bonita Dessa coleção A M4-1S Calamidade Olha que skin Perfeita cara Linda Para quem gosta de skin Chamativa Com cores fortes Com bastante amarelo Mano Essa skin aqui É linda Linda demais Eu particularmente gostei bastante E acredito que sim Essa skin Possa sair no CSGO E por último pessoal Temos aqui a Famas Hurt Seeker É uma Famas muito bonita Eu particularmente gostei bastante Assim como a M4-1S Eu acho que seria legal Entrar no CSGO Porque eu jogo bastante de Famas Eu não sei lá Ali eu não gosto muito Confesso Eu sempre opito mais Pela Mac 10 Quando eu vou forçar Na LCT Eu quase sempre pego a Famas Quando eu não tenho dinheiro Para M4-4 E eu acho que essa skin aqui Entraria perfeita Com o CSGO Vou deixar aí rodando na tela Umas imagens Para vocês analisarem Verem o que vocês acharam E pessoal Diga aí nos comentários De todas essas skins Que eu mostrei Qual você mais gostou Qual você gostaria De ter no CSGO É muito importante também Que você escolha aquela Que você mais gostou E dê o seu voto positivo Aqui na oficina Porque aí a Valve vê Que essa skin está com feedback da hora E que a comunidade quer ela Dentro do jogo E é isso aí pessoal Lembrando que aqui no canal Eu posto vídeos todos os dias Às 19 horas Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Nesse horário Para não perder nenhum vídeo Ajudar a chegar aos 200 mil inscritos O mais rápido possível E é isso aí manos Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal cachorro 1337 Falou Peguei um aqui Não tem kit DHS no cimento DHS no cimento Faz um Ah vai morrer Smocaram Não Sobe Voltou hein Voltou um Comendo Tem pra cá também Tem pra cá também Tira a carinha Tá jogando demais O ultimo tá lá O ultimo tá lá Ai filha da cimento Onde você tava mirando Meu Deus Ainda tomou Hs Come Paulo Agora você come Pega essa K e come Valeu 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 Qual que é a A gente Dos caras aí Xerife Yag H2 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 254 Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma